Fala aí aí pessoal, belezinha? Eru Eru, vou estar aqui e embora aquela partidinha diária do nosso Auto Chess 2 ou Dota Underlords como você queira chamar vamos ver se o RNG está bom hoje já não gostei aqui do começo mas, será que dá para fazer caçador? curto fazer um caçador o que eles pegaram? esse aqui não pegou nada nice o Blood é o melhor boneca no ultimo vídeo eu falei para vocês ele faz até o Round 3 sozinho é muito roubada o cara esqueceu de pôr o personagem é normal eu fazer isso muito no Auto Chess porque lá era mais complicado de você mexer porque era um mod e não era um cara que manjava muito é isso aqui que isso aqui é bom não para drol no caso eu vou prender ela aqui e só desova ela não pode porque ela não tem habilidade ok mas talvez um outro personagem que a gente pegue fique interessante por exemplo o nosso Clock queria ter vindo o Pudão né botava o Pudão no quadro ali e já dava uma passiguinha boa de dois personagens forte o Pud é muito bom com os heróis range porque as vezes um assassino no seu caçador no seu mago ele vulca e ainda tem o Pudão ta ligado ou não perdi ou contra uma onda de escatta na Disney Caralho o outro velho, tudo bem, pega mais um desse aqui Não tem problema, vem mais uma draw agora que eu to ligado Não veio, ok Também não veio um pullish, vou botar esse aqui Se eu botar esse ultradol aqui, ia ficar com um item a mais guardado, ia fazer muito sentido Não, o cara caiu Ah, que merda que isso Que botão é esse cara? Tem como de apertar, tá ligado? E eu trocar com, será que eu ia trocar com o cara? Parecia um negócio de troca né Será que o machado mata os magos? Mata, ok Tá, se não vir uma draw agora eu to fudido no próximo round, entendeu? Porque eu não vou ter 5 de ouro pra... Pra pagar Ou outro caçador né, se tivesse, sei lá, qualquer outro caçador Mas acho que não tem como vir outro caçador aqui Ah, sumiu o botãozinho Ah, sumiu o botãozinho Um momento Ah, eu vou ter 5 de ouro assim pra pagar na real, mas... Ah, não quero pagar pra colocar mais uma draw aqui, tá ligado? Não acho que vai valer a pena não Se for pra perder a gente perde assim mesmo Não vou ganhar o botãozinho Esse aqui vai dar certo Tá, 3x3 Mas tem um blood, né Maslaw intrigado E ele vai me matar e vai encher vidas, não vai ter como ganhar isso aqui não. Tinha que mandar um missus e matar os dois. Ah, tomei um de dano. Que merda. Nível 2, ótimo. Vou botar aqui pertinho, só pra ganhar passiva pra eles. Ai ai, tá muito aleatório esses. Tipo assim, se eu tivesse feito guerreiro, eu ia estar com mais personagens de nível 2. Porque veio bastante guerreiro, veio Axe, veio bastante Tusk, Slarder. Vamos parar do quadro, só veio duas. Esse aqui eu ganhei, ótimo. Ganhei, né? Ganhei, ganhei, não sei. Ganhei, ganhei, não sei, ganhei. O que vocês sabem, o poder do seu inimigo. Mas ele não tinha nenhum nível 2, então o Clock ainda ia aguentar bastante ali, eu trago. Ah, mais, 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 mais. E aqui eu boto o Pudão. O que é o Pudão, eu vou pegar passiva aqui de... Ah, de Sem Coração. Que arranca a armadura do pessoal inimigo, deu muito bom. Ah, esse Clock eventualmente eu vou acabar atirando ele depois. Ah, aqui o ideal é por um Axe. Porque o Axe, ele tem essa mesma passiva que tem. Essa aqui eu acho que eu vou perder. Não, porque eu tô batendo na Droll lá atrás. Não, vou perder assim. Caralho, o poder feio ainda, velho. Mano, a árvore cura muito, né velho. Caralho, olha isso. Curando, que demência. Ih, tô meio muito dano agora. Esse dano aqui não gostei não. Presta uma nos dois, beleza. Enfim, ele tem as corpulentes que o Axe também tem, tá ligado? Aí eu coloco um Axe e depois pego um outro guerreiro aleatório que o ideal seria o Slarder. O Slarder tem resistência mágica. E aí eu pego uma Medusa, e aí comba, sabe? Fica muito bom, cara. Com isso deixa eu já pegar os Slarders aqui. Já que tá aparecendo. Posso esquecer de pegar, que vai precisar depois. É, ó. Não vou pagar pra pegar nível 5 não. Deixa, deixa rolar. Ele tá nível 5 já esse cara aqui. Mas tá tudo nível 1, eu acho que dá pra ganhar, entendeu? Ele pagou, mas não tem herói nível 2. Então, eu tô com 2 herói nível 2. Aí deu pra ganhar. Ele tá com combo de elemental, eu só vi o... Ah, tinha o Tiny, né? Verdade. Esqueci do Tiny do cara. Certo. Ah, eu posso pegar um Jugger também que dá Corpulento em vez do Axe. Mas o Axe é muito mais roubado, né? Porque é um Axe. Mas eu vou pegar esse Jugger aqui. Vou apagar. Ah, cruzar e vou pôr ele aqui. Só pra combar o Corpulento dos dois. Ele vai ganhar um pouco mais de HP. É que o Axe é mais roubado porque ele dá Taunt, né? Eu não vou ganhar esse... Ah, peraí, deixa eu ver. Tudo nível 1? É, não sei. Talvez eu perca. Na real, o cara vai bater na Doll. Nossa, ele tá com a passiva de Guerreiro. Se esse cara fechar passiva... 6 Guerreiro... 9 Guerreiro. Possível de matar ele. Deu pra ganhar. Bom, vale a pena apagar aquela larra, mas... Não perdi vida, pelo menos. Ai ai. Tá. De ouro. Só veio as merda, né? Ai, todo mundo roletando pra vocês. Eu posso fazer isso. E ai, eu ainda vou ganhar o bônus de Guerreiro ainda. A draw minha tá aqui perto é o seguinte, porque... É pra ganhar a passiva de ataque speed pros aliados, tá? A passiva dela não é global igual no Dota 2. Eu nem achava que era. Tipo, ó. Passiva. A patrulha draw adiciona 30% e 40% no nível 3 de dano e velocidade de ataque a todos os aliados em uma casa de distância. Então, por isso que eu deixo ela... É... 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 É aqui perto. Ele vai ganhar um ataque speed também. Faz diferença, né? Esse ataque speed medido, né? Fora que dá, vai te dar mais mana também, né? Por isso que é o ataque básico da mana, então... Faz sentido bastante. É ruim encontrar. Se os cara tiverem muito CC depois, tiver ganhando de mim, eu bota ela mais pra trás pra ficar mais cedo. Mas por enquanto, o cara aonde isso ta... vou rodar aqui uma vez, isso daqui, isso daqui eu posso trocar pelo jugger porque comadrol ta batendo mais, eu vou perder a passiva de guerreiro, sim, eu sei mas comadrol ta batendo bastante cara ta vindo muito clock, deixa eu ver esse ax ta vindo muito clock, eu vou acabar vendendo esses clock se eu botar ele no nível 3, ótimo, ele vai estar ali pra tankar mas ele não ta com nenhum combo podia haver uma passiva dos caçadores aqui pra mim vai ser maravilhoso ideia dos guerreiros ideia dos inventores, como vai ser de guerreiro depois? eu vou pegar as do guerreiro, algum monte esse jugger ficou nível 2 vou fazer o vindo desse aqui vou botar o jugger lá já que eu to com uma passiva de guerreiro não tem porque vou botar nele eu ia botar no jugger pra ele rodar mas vou botar no slard pra ele soltar rápido a marcação dele a marcação dele é muito ap eu vou botar no slard nossa, o cara ta batendo muito em mim ta com um passeio de sessão ah, perdi vou tomar um dano legal aqui, eu caí contra o primeiro que me perdeu perdeu uma vez só tomou um dano mas ta bom ainda tenho dinheiro que ele não tem o combo meu ainda ta sendo formado apesar que meu combo não tava ruim mas o foda ali foi os assassinos dele que me fundeu demais apesar que meu combo não tava ruim mas o foda ali ai que maravilha ai que maravilha eu apertava pra não desfilei da puta agora a pouco vou dar uma vez outro sniper outro sniper de um jugger ainda o sniper é muito roubado velho muito, muito roubado ai depois que eu tiver mais caçador eu vou botar eles mais longe obviamente pra pra só eles e ganhar o bondade de attack speed nossa esse coco velho esse coco op velho esse coco op velho é um pudão rocana então ai vai ter o cunca também de guerreiro ali na frente o cunca é muito roubado então quando eu pegar um cunca vai mudar bem aqui a situação cara acho que eu já vou por eles aqui atrás na real aqui 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 no caso não vou passar de 30 não vou segurar um pouco ainda fort deuger é corpulento também mas vou acabar vendendo esse axe aqui Eu devia ter colocado elas mais para trás, assim que eu peguei a Wind, porque elas estavam tomando muito dano em área das skills, foi um erro meu, tá ok. A gente está em terceiro ali ainda, foi em que a gente está com 77 de vida já, os caras ali estão com 90 e olha só que os deuses nos deu, vou botar o sniper aqui agora, na real eu vou pegar nível 7 sim, vou pôr a Wind aqui também, mas se acha bom. Ótimo, era para me estar jantando dinheiro, mas como veio o sniper, faltava um só para mim, a gente vai dar muito dano agora com o sniper, porque ele bate muito, cagado. Não, não está não, não é só o sniper que ele para para ultar. Tipo, dá muito dano, tá ligado, mas sei lá, em caso da passiva dos caçadores, parar para bater, dá 2.000 de dano, é dano para caralho. Na real, nem achei que estava rodando assim, cara de 3.000 no nível 3, para ver se fudeu, 3.000 de dano é muito dano. Não, cuidado. Uma letuza, vou trocar nessa Wind, que dá muito dano. E aí eu vou pegar a passiva que eu comentei com vocês, o Slarder, deixa eu mudar mais uma aqui, pode ser que venha o Slarder. Ah, não veio um Slarder, mas veio um Indião. Tá ótimo. Tá, se vier um Pud, eu pego um Pud nível 2, se vier um Slarder, eu pego um Slarder nível 2, se vier uma Droll, eu pego uma Droll nível 2. Ai cara, esqueci que era... Vamos morrer aqui. Aqui, quando é dos lobos, eles são assassinos, eles vão lá atrás, eu esqueço. Ah, eu teria que colocar ele no meio ali, mas tá bom. Vou colocar minha luz aqui. Quem é que está batalhando ainda? Ah, na real ninguém está acabando. Às vezes demora muito, sabe? Vamos lá. Esse aqui vai ser o ult. Vou pôr no Dugger. Agora pode. Nice. Era só pra mim ter pego ele e não ter feito mais nada, né? Pra mim ter juntado o dinheiro, porque eu tenho que pegar 50 de ouro logo. Eu estou gastando dinheiro em toda partida, em toda partida. Isso está sendo muito ruim pra mim. Ah, como eu sou noob! Eu não consigo juntar dinheiro. Comigo de bagulho, roubado. Elemental também. Mas está bom. O ultimo jogo que eu joguei, foi Caçador também. Está dando bom, Caçador. Não sei se vai dar pra ganhar. Mas está dando bom. O cara perdeu pra alguém. Eu não vi quem foi ali. Desatento, olha. Foi pra mim ótimo. Cara, vou pegar a Droll e não vou gastar nada agora pra juntar. Preciso juntar grana. Nossa, podia vir um Pud, né velho? Botar o Pudão nível 2? OP. Vamos ver. Estava pensando em tirar esse item que está no wind e colocar na medusa. Se alguém, algum assassino pula nela, tipo, o que vai acontecer aqui? Vai lutar rápido, sabe? Olha lá. Tá bom. Ganhamos. Contra quem? Watcher. Watcher com... Ah, é Watcher? Tá bom. Ai. Ah, o nome do cara, né? Ok. Um Doom? Ah, mas ali eu iria... Calconca, né? O lugar do... do Jogger. Tá, é... O que eu iria fazer? Isso aqui, ó. Se alguém aparecer aqui pra bater nela, ela consegue ficar mais rápido. Nível 1 ainda. Muito fraquinha. A Raitane é muito chata, né velho? Ótimo. A gente caiu duas vezes contra esse cara, né? A gente caiu uma contra ele, depois outra contra o Watcher, depois caiu contra ele de novo, velho. A gente tá dando sorte pra não pegar o top 1. Vou enfrentar ele agora enquanto a gente não fecha, mas... Ele tem caralho, ele tem um... 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 Nível 3, o resto não... Ah tá punk velho, fodei Caralho Aqui Nada interessante, vou colocar mais um, fodei Outro axe, agora eu já to com o Jugar Tem como eu voltar atrás Preciso pegar esse cara aqui Eu vou pegar ele aqui mesmo, perdendo o bônus Não tem problema não Boa Cara podia vir um slider e um food né Que pariu Cara tá vendo, esse taunt do Axie é muito foda, ele impede o cara de usar a magia roubada Puxa numa sequencia de vitória Então Tá bom Mas a gente tem muitos personagens de nível 1 aqui, sabe? Scaffollow Tá olhando Não precisa pegar ela, não posso deixar passar ela Um food, vou ter que gastar, vou pegar um podão nível 2 Não precisa Tinha como né, deixar o food de fora Acho que essa aqui vai ser de boa, imagino Não é Os caras tão atacando bem ali na frente Principalmente o cara pude Muito HP né velho Olha isso Que ridículo Ha Caralho meu fone caindo aqui Caralho vou pegar essa blade em meio Não tem muito Não gosto de pegar o Baiaz Porque tem um item que desfaz Ah Peguei mais um Se eu botar a Mirana aqui Isso não vai dar certo Eu não vou pegar o bônus Então vou botar uma outra draw aqui Pra ela bater mesmo Ou vou botar a draw aqui na real Então Vou dar attack speed pro pessoal que tá ali na frente Acho que é uma boa Tide, o cara tá de Tide já velho Tomar no cu É velho, tô bem dando pra cacete aqui Eu sei que ia perder por causa do Tide Ainda bem que eles não bateram muito no Tide ali no começo Na real se eles batem todo mundo aqui Dos range no Tide Ele morre antes dele o Tide Eu acho Porque ele tá nível 1 Ele toma muito dano Ah Vou dar uma aqui Vou dar uma vez só Ah droga veio Tem que pegar ela Precisa dela Ah Eu tenho combo já pra pegar Mas eu não tenho nível É por isso que eu tô meio que dando uma Uma roxada Vou dar mais uma vez Se eu posso dar mais uma vez Não, não veio ninguém Eu peguei mais um nível Eu consigo... Caralho Ah não, perdi velho WTF Tipo Eu não tomei muito dano Mas eu perdi Perdi a sequencia de vitória Muito ruim Por aqui Por aqui Meu Deus do Deus Tá Vamos ver uma lead Vou tirar o control Vou pegar um lead Por aqui Oh boys Mirana Um dois também Cara eu posso... Eu pego a passiva dos... Não deu tempo de eu ajeitar aqui Mas enfim Ah eu caí contra o top 1 Olha isso O cara tá com quatro bonecos em nível 3 velho O cara tá com quatro bonecos em nível 3 velho Que porra é essa cara? Ainda ganhamos ainda eu acho Ai foi mal Meu Deus Caramba Ganhamos Nice 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 É que eu perdi o combo dos guerreiros Isso não me agrada não Perdi os combo dos guerreiros Fala real Quem que tá fora ali? É o Slarder que tá fora? Eu preciso pôr o Slarder no combo Eu preciso pôr o Slarder no combo Mas existe nível 1, tá ligado? Não é? Essa deu pra ganhar Não sei se eu pôr essa medusa mais na frente, sabe? Cara, eu estou cego ou não veio nenhum Kunkka? Eu estou achando que não veio nenhum Kunkka aqui, tá ligado? É o que parece, pelo menos. Próximo round eu pego no jogo, no jogo 9. Podia ver os ints dos caçadores, né? Passivo aí, acabou o game. Com certeza eu ganharia. Agora aquele cara ali. Com tudo aquilo de boneco. Ele está com uma DRAW nível 3, olha isso, velho. Está muito escroto, cara. Que merda, hein? Essa passiva é importante, cara. Essa passiva aqui é muito importante, porque ela dá resistência mágica. Para todos os aliados. 30%, é muita coisa. E eu também, com Slider, né? Eu ganho... Unidade do tipo guerreiro, eu ganho 10 de armadura. Que é muito bom. Enfim. Cara, eu acho que... Eu deixei errado. Eu não vi a porna aqui do personagem. Eu digo a... Ah, isso aqui. Eu vou botar em outro personagem. Porque o Pood é muito tank, ele demora muito para perder vida, né? Eu acho que eu vou botar aqui atrás na Windy, para ela recuperar. O pessoal aqui de trás. O pessoal da frente fica imortal. Com quem ganhar mais dano é aqui atrás. Eu acho que faz mais sentido. Medusa de ouro. Veio uma graninha. Agora, na real, eu só preciso evoluir os personagens que eu já tenho. Acho que essa é a... O esquema aqui. Não vem um Slider, né? Que pariu, velho. Medusa também só veio uma. Mas tá bom. Ela continua sendo OP de qualquer forma. Cai contra o top 1. Quer ver? Ela vai tomar o dano aqui. Cadê a meca? Ele deu uma mecazinha. Ajuda um pouco, sabe? Não é a salvação, mas ajuda. O cara se defendeu no meu exército, velho. Caralho. Medo, hein? Cara, vem um Slider, por favor, mano. Não tô fazendo nada, entendeu? Mentira, eu tô perdendo o cinto. Não se larga. Vou gastar mais, não. Vou segurar um pouco de dinheiro. Vai ter essa rodada aqui, que é 28. Essa aqui é 29 ou 28? 28. Vai ter essa mais uma e depois monstro, né? Que é o dragão preto. Não lembro agora. Nossa, meu sniper, velho. Puta merda. Mata o Juger, mata o Juger. Não vai conseguir matar. Caralho, perdi. Ah, é ruim que acaba com um Streak, velho. Esse que é o problema. Pega esse tiro aqui. XP. Ai, fodeu. O que eu tiro aqui dessa porra, é o sniper. Ah, tem que ser você mesmo, Giro, porque... Ah, Medusa, ai, fodeu. Fodeu. Se você, Wind. Foi mal. Slard nível 2, ótimo. Esse Slard nível 2 é importante, porque ele tava nível 1 muito papelzinho, cara. Dá muito dano. Precisa de um Kunkka, velho. Botou um Kunkka no lugar desse Juger ai. Foda. Nossa, o Maus trouva outra. Agora veio outra Slard, veio outra Giro, né. Só porque eu... Desfiz deles. Ok. Tô indo pro nível 10. Ah, fiquei mais um herói aqui, e seria muito bom, sabe. Agora vai ser... Monstro? Dependendo dos itens que ele der pros caras, vai ficar difícil. Ou pra mim, ou pra ele, sabe. Se eu pegar algum item no Kunkka aqui. Se eu pegar a passiva dos caçadores, é isso e vitória, sabe. Não tem muito o que desfazer, não. Esse combo aqui, cara, é muito bom, velho. Vamos ver o que vai aparecer na loja agora. Vai começar a aparecer os lendários. Eu vou ter que comprar esse filha da puta, cara. Não apareceu muito aqui. Se eu pegar o nível 10, eu posso colocar ele aqui. Ele é ranged, ele é... Ele vai ganhar um attack speed. Vamos pautar lá. O ideal seria o Tide, né. O Tide que é o boneco que eu trocaria agora. O indião. Perdi pra aquele cara de novo. 5 candidatos. ele ta bem forte eu tenho bastante hp ainda pra segurar mas preciso desesperar também eu posso perder isso aqui ainda mas só mantendo a calma ta safe ai ai vou pro nível 10 acho que é a melhor coisa ele deve estar rodando ele não deve estar indo pro nível 10 olha esse cara tanto de boneco a nível 3 e mesmo assim fez um combo muito aleatório não ta conseguindo ganhar com tudo esse de boneco nível 3 ta jogando o que sabe né como disse 11 de ouro o cunca eu queria um cunca um cunca um cunca eu queria um cunca deixar imortal ele não tem cunca ele tem cunca cunca da um cc é muito foda ai eu vou perder ah mata ele mata ele ah tá vou pegar nível 10 agora um cunca um cunca um cunca um cunca um cunca não eles ganharam Meu Deus, olha esse troll, velho Precisa pegar uma medusa também, mano Nossa, outro tétis, puta merda Calma aí que agora fodeu, entendeu Porque, muito, muito boneco Acho que vai vir mais sniper Esse veio Mirana também acho que vai vir Gira Eu uso nível 2 também Perdi quanto bicho? Caralho, ta vendo o tétis a roda Se eu tivesse que abrir de tétis não viria 1, tá ligado? Essa é a real Olha isso, quantos tétis cara Wtf, tinha feito um tétis nível 3 ali, fácil Ridico Nossa, 2 lits também Vou colocar esse item aqui no giro Tô demorando muito pra soltar essa loot Ah, ganhei, acabou É cara, caçador fica muito... Esse combinho de caçador eu achei muito feio, velho Muito, muito roubado Tchau Tchau Tchau